Bem, ainda com notícias da policiais aqui da região, em Capitólio, a polícia militar de Capitólio prendeu um homem na última segunda-feira. Ele é suspeito de tentativa de homicídio contra policiais durante uma ocorrência no início deste ano. Esse fato aconteceu na cidade de Sabará. A prisão aconteceu durante uma batida policial. O suspeito foi abordado pelos militares e após consultas sobre os dados pessoais, os policiais constataram que haviam mandado de prisão contra ele. A polícia disse ainda que o homem tem duas passagens por tráfico, por roubo e por homicídio e é considerado de alta periculosidade.